Um grande clássico do futebol italiano numa altura em que o Inter de Simone Inzaghi necessita aproximar-se do topo da classificação, onde o Milan de Pioli está cada vez mais forte. Neste momento, em termos defensivos, a equipa do Inter está muito forte, com três centrais, onde Skriniar impõe-se no centro da defesa. É uma equipa que tem qualidade no meio campo, na condução de bola criativa de Canoglu, servindo depois muito bem à frente, onde nos flancos está-se a destacar a qualidade de cruzamento de Perisic. Mas atenção ao Milan, porque a KC está a mandar no meio campo de uma qualidade de transporte de bola e rotação de recuperação, para soltar depois o número 10, Brian Dias. É um clássico devorado pelos dois monstros, que são Ibrahimovic e Dzeko, como pontas-lança das duas equipas. Mas mais soltos no ataque, atenção a Rafael Leão no Milan, e é o jogador que neste momento está em melhor momento de forma a desmarcar-se e a rematar para o golo, que é a Correia no Inter.